E aí pessoal, tudo bem? Tio Adriana na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao servidor de Ark Survival Evolved, servidor PVE galera. E hoje nós vamos entrar numa aventura pelo pântano atrás de ovos de titanoboa. Titanoboa é aquela cobra, pra quem não sabe. Bom, nós precisamos de ovos de titanoboa pra poder fazer a ração para os gigantoptecos, o macacão. O nosso gorila morreu e nós precisamos de um outro, ok? Então, vai ser meio que complicado, mas a gente vai tentar aí conseguir os ovos, certo? Então, não se esqueçam de deixar aquele like maroto no final, fazer comentários que eu adoro, ok? E bora lá pro vídeo galera, bora lá pra aventura. Tá balangando aqui, ai, anda. As cobras aqui. Balangando. Olha, albino, hein? Cara, é muito massa esse barulho de sapo aqui, que é bem, muito bom esse... Sapinhos, sapinhos! Cadê eles? Estão escondidinhos na lagoa. Saber de ovo. É, vamo lá, vamo lá, foca no ovo. O jogo, o anti-alienismo é tempo, hein? Vamos sapo aí. É, da tribo, é do Skull. Piranhas. Ah, eu quero. Que legal. Meu Achtel não tá querendo funcionar. Eita, nossa. Valeu, Achtel. Tem um sapo aqui na nossa frente, você viu? Vi, vermelho. Vi, vermelho. Eu acho que, talvez, teria que fechar o jogo a bit. Leve que é. Queria subir nessa pedra, ai eu ficava atirando nele. Macho, cadê? Tem um macho aqui que tá com o coraçãozinho. Vocês querem o que? Ovos. Cobras. Cadê? Não tô vendo nenhum ovo. Eu vi uma cobra bem ali em cima. Ah, coitado do meu ovo. Meu rapto não sobe. Sobe, não? Não. Esse aqui é o que? Sangue, estamina? Isso aí é da Drica. Estamina. Olha, tem flor aqui, hein. Tem o que? Aquela flor. Tem? Achou? Não achei nenhum nesse servo ainda. Caraca. Caramba. Nossa senhora. Meu Deus, eu nem sei pra onde que eu tava. Ai. Franguinho. Mata franguinho. Não. Meu Deus. Cheguei aqui. Cobra, cobra, cobra. Cobra, 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 cobra. Olha o tanto que eu mato ele. Vocês mataram cobra? Olha, olha, olha. Quanto é isso eu tô... Coitado do meu bicho. É uma cobra morta. Nós que matou. Nós tá aqui na frente. Deixa eu ver aqui. O que eu upo nele? Vida? Estamina? Meli? Quanto de vida ele tá? Quase mil. Quanto de vida ele tá? Olha o sapo. Põe Meli pra melhorar aí o esquema? É. Pode ser. Nossa, ele upou duas vezes. Vou pôr estamina. Pronto. Estamina e Meli. Depois eu pôr um pouquinho de vida. Tem quanto de vida? 999. Ah, tá bom. E aí, vai levar a florzinha? Ah, pega aí. Tô pegando os itens aqui da minha... Cadê vocês? Estão atrás de umas pedras grandes aqui. Tá lagando aqui, isso sim. Tá 10 FPS. Pra mim também. Aqui meu tá com 25. Ai, que sorte. Nanda, a gente tá 60... 60, deixa eu ver. Mais ou menos 60, 80. 60, 80? Mais ou menos. Deixa eu ver. Ai, que susto da porra. 60, 80. Vai, eu tô me cochizando perto. Olha que saco bonito aqui. Olha que saco bonito aqui, Drica. Onde, onde, onde? Antônio. Tá, olha. A doica tá aqui. Tô na suas costas. Oxi. Tem um saco bonito aqui. Aqui. Nossa, muito legal. Travou meu jogo. Parece que ele está todo machucado. É? Sangue. Se eu pegasse ele, eu ponho o nome dele de sangue inolento. Olha essa cobra safada, ela ia pegar a gente pelas costas. É, sai fora de cobra pelas costas. Olha o sapazu, que lindo, ma. É, do meu lado aqui. Ai, matei. Ah, já me atacando alguma coisa aqui. É um sapo. Foi-se, o vermelho e o azul. Tô perdida. Será que você está em Alagoinha? Com robos cá. Prima da... A pedra viandona perto de você. Você consegue ver um cavalão aí? Daqueles lá. Cavalo? Eu chamo de cavalão. Uma anta. Uma girafa. Olha, tem um grupo de antas ali. Um monte de antas. Três. Tem uma cachoeira ali. Você está lá em cima, você está aqui na baixa ainda. Ah é? Ah. Eles normalmente acham rápido ovo? Não, antigamente estava fácil, mas depois da atualização... É verdade. Eu afasto o chá-ovo aqui. Ih, sério? Já vou até achar uns dois, três aqui. Ah, é piranha? Sai daí, vai morrer. Cuidado. Vai morrer. Olá. Oi, X. E aí? Estamos dando um rolé pelo pântano. Mas no PV ou no PVP? PVE. PVE. Estamos atrás dos ovos da cobra. Ih, rapaz. Era para chamar o nega. Especialista. Meu, até a florzinha, que era difícil, está fácil agora. Olha a cobra, olha a cobra. Olha a cobra, olha a cobra. Esse é o barco que vocês acharam? Aham. A doida está depois desse barco aqui. É o mesmo lugar, né a doida? Eu estou aqui perto daquela anta, olha lá. Eu estou vendo os verdinhos aí. É vocês, vocês, vocês. Vem aqui. Estou vendo você. O que? A anta já ficou. Olha o sapão. Olha essa anta doida aqui. Ela está quebrando madeira. Tá, ela está sendo atacada, olha lá. Sai. Nossa, rodou na baiana, olha lá. É então, ela doida. Eu estou cheirada. Achei bichos chatos. Mata, mata, tuto. Mata tuto, deixa nada. Você está lá, está vendo? Você. Estou aqui. Não, e a Nanda? Onde você ficou, Nanda? Eu estava seguindo ali. Está me seguindo? Vocês sumiram, né? E eu estou sem estamina os bichos me batendo. Onde você está? É, eu fui reto naquele rumo onde a gente estava naquele rio. Você viu o barquinho? Isso. Estou voltando para lá, mas tem um bicho batendo em mim. Que coisa, para. Para cima do barco ou para baixo? Para cima é perto da cachoeira. Tipo assim. Já achei. Mata esse bichinho, por favor. Por favor. Mata tigrão, mata tuto. Tem o pau que é estamina? É, estamina. Não, imagina isso aqui de noite, hein? Não mate. Gorila. A anta bota o ovo não, né? Não, é um mamífero. Olha o macaquinho aqui, olha. Onde? Na minha frente. Bonitinho. Eu nem me atrevo porque não estou com ração. Olha o sapo todo branquinho ali, olha. Olha o macacão aqui. Level 20. Tem tudo, né? Não tem ovo aqui mais nessa floresta, não é? Pois é, a gente vai ser obrigado a visitar uma caverna mesmo. Olha o sapo branco, que lindo. Gente, tem um Carno ali, cuidado. Pelo amor de Deus. Vamos matar. Eu nem sei onde vocês estão. Aqui. Eu estou aqui. Olha, ele está para lá. Cadê ele? Ele está para lá. Ele saiu correndo lá. Estou aqui perto da base, bichinhos, atravessando. Não. É 80, 60, 80. Onde, Duígo? Está o Carno? Ah, estava, né? Agora eu não sei. Ele foi para lá. Alguém matou o Dodô. Vai encarar? Vai encarar o Carno? Olha o outro macacinho lá no jardim aqui, olha. Olha a Planta X aí, Nanda. O que é isso? Planta X. Alguém matou o Dodô o que? Tomado? Tá, mas isso se pega? É. Vê a quantidade que a gente pega no pântano, mil vezes. Deixa eu ver aqui. Espera aí. O Carno Fêmea, level 12. Olha aí. Um monte, né? Essa planta. Que isso? Tá doido. Alguém trouxe tocha? Eu não trouxe. Não. Pegamos aqui. Deixa eu ver aqui. Falta 20 só para fazer tocha. Deixa eu pegar aqui. Olha o Carno. Estou ouvindo o Carno. Aonde? Olha lá. Ae. 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 Que legal aqui, velho. O que? Aqui onde eu to. Ae tem uma pontinha X ali e outra ali. Desce aqui. Estão me vendo aqui embaixo. Hum. Olha que legal isso aqui. Espera aí que eu não estou te vendo. Aqui. Aqui. Pronto. O que que tem? Olha aqui duas pontinhas X aqui. Olha que massa aqui. Massa foi ver você pular. Ai. Ah. Também tem uma. Olha tem a planta X ali ó. Tem duas alta aqui ó. Peguei. A ponta aqui. Tem duas aqui. Tem duas plantas X aqui ó. Hum hum. Eu peguei uma. Olha tem outra aqui ó. Olha tem outra aqui ó. Olha cês tão escutando o barulho? É o Katson não é? Nossa. E... Olha o tamanho desse aqui. Eu nunca ouvi o baleio do Katson, Rodrigo. Olha o tamanho dessa aqui. Parece um... Uma coruja. Tchau, tchau. E a lida.